E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz e estou aqui novamente no nosso queridíssimo B&D Drive galera, esse jogo é o jogo que simula tipo a vida real, tá ligado? Porque eu ia falar que simula batidas, mas na verdade simula batidas também galera, lógico que eu posso falar dessa forma, simula batidas, tá ligado? É um simulador gente, muito top, vocês já conhecem né? Eu nem preciso explicar como que funciona né? E meus amigos, estou voltando aqui de pouco em pouco com o B&D, depois de tantos pedidos, brigadão a todo mundo que apoiou meus dois vídeos que eu postei semana passada e hoje galera é quarta-feira e eu quero ver todo mundo da gangue ó, deixando aqui embaixo muitos likes beleza? Vamos explodir o likeão, porque hoje a gente vai fazer alguns desafios aqui no B&D, deixa eu falar pra vocês o seguinte antes de começar esse vídeo, hoje galera eu vou fazer um desafio que eu vou ficar sem combustível, exatamente, vou ficar sem combustível e vou precisar chegar até um ponto do mapa, eu acho que vai ser ó, pica neguinho, mas só vamos né mano, aqui tem coragem, aqui é Lipão Profissa, partiu! Olha! Olha mano, primeiro é o seguinte, eu tenho que prender esse maluco aqui ó, olha, ih rapaz, vai ser easy, vai ser easy ó, vai ser easy, vai ser easy, antes eu tenho que parar esse maluco ali meus amigos, pega o bandido, pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão, eu não sei se eu já tinha feito essa missão um tempo atrás, calma, ih não vai dar não mano, nove! Ih, ele precisa ficar parado por 10 segundos meus amigos, olha, ih meus amigos, eu vou prender ele hein, vai ficar bem aqui ó, vai ser easy ó, ih rapaz, o maluco quer sair hein! Caraca tio, quer sair, quer sair porquê, quer sair porquê, quer dar fuga mano, ele quer dar fuga, custa o que custar ó, e agora eu já travei ele, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Hummm, falho! Hummm, essa missão aqui tá meio bugada meus amigos, yes galera, cheguei aqui pra missão que eu tinha falado pra vocês, é... ok, eu tenho 400ml de combustível, 400ml de combustível meus amigos! Ih, olha só ali gente, no tanque, caraca mano, ó, Tiaguinho, esse aqui é o carro do Tiaguinho, hahaha, olha na placa gente, que tá escrito Tiaguinho, olha o simulador mano! Céééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tá no vermelho, brother Nossa, eu caí nesse penhasco aqui Não vai dar muito bom, hein Eu não sei se eu tenho que ir rápido Ou se eu tenho que ir um pouco mais lento Eu sei que quanto mais eu acelerar, mais Vai consumir combustível, né Bom, mas na subida, gente Eu não tenho outra saída Na subida eu preciso acelerar, gente Mas e na descida Eu vou pegar e vou desligar meu carro, gente Pra ir só lembar-lo Beleza Aqui, ó Isso, eu não acelerei De buenas, de buenas Bom, na descrição eu falava que era um serviço Muito difícil Lá falava hard Mas vai ser difícil mesmo, meus amigos Desliguei, desliguei o carro, gente Desliguei, ó Tá desligado Desliguei mesmo, brother Sem combustível Tá no vermelho, galera É 10 checkpoint Nossa, mas que boa Eu acho que eu joguei o fino, gente Desliguei o carro Nossa, eu acho que eu errei o caminho, hein Não é por nada não Mas eu acho que dava pra eu pegar um atalho ali, gente Não tem problema não, pô Tô com o carro desligado Tá de buenas, ó Carro desligado Tranquilão Só no embalo, mano É assim que se economiza combustível Ó Vocês teriam coragem de fazer isso, meus amigos Olha Descer com o carro desligado, gente Pelo menos sem freio de mão Tá de boa Meu Deus Tá no vermelho, ó Vai ser easy Eu só É, acelerei mesmo Quando eu tava Lá naquela subida Era de boa, né Eu tinha que acelerar bastante Mas agora, meu parça Deixa o carro ir sozinho mesmo, ó Desliguei ele Que louco, mano Eu gostei bastante dessa Dessa região que eu tô passando, gente No meio da floresta Olha que massa Boa Eu acho que eu vou conseguir, galera O carrinho tá de boa Tá só no No tranco mesmo, ó Deixa ele embalo Apertei aqui no botão, ó Pra desligar o carro, gente Nossa, vai ser uma subida agora, meus amigos Meu Deus do céu Não falta gasolina, por favor Por favor, não falta gasolina Beleza Vai, vai, vai No embalo No embalo No embalo No embalo No embalo Que? Dez Peguei Mano, sucesso Galera Sete minutos Pra fazer esse desafio, ó Foi de suar Mano, quando eu cheguei No posto, né Quando eu cheguei no galpão Faltou gasolina Olha que bacana Mano, ó Foi tenso, galera Foi tenso Tive que desligar o carro, gente Só no embalo mesmo Tá ligado? Deixei no neutro O carro foi que foi E passei, galera Eu acho que eu sou um bom Eu sei poupar gasolina, galera Fui econômico, galera Então, partiu o próximo desafio Galera, próximo desafio Esse desafio aqui Ih, rapaz Já tô econômico Já tô até Olha Ih, rapaz Acho que tem um update Nesse serviço, hein Salto, 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 salto Se eu não me lembro Acho que eu já fiz Alguma coisa semelhante Como é Como Nossa Como Essa challenge, tá ligado? Vamos ver se Se eu Me recordo dela Olha Mano, é igual na vida real, velho Se a gente chegar assim, ó Pulando Vai rolar isso Ó, o carro vai Funciona Tá funcionando Isso que importa, meus amigos Ó Longe de mim Bater esse carro, mano Ó, tem até o reloginho Eu tenho que fazer um tempo rápido Eu não me lembro Se eu tenho que bater um tempo Nossa Mexe toda Com toda a estrutura do carro, né, mano? Rampar Olha só Nossa Ainda mais um carro velho desse, mano Olha o pulinho Tá nice Tá bacana Tá fluindo Tá fluindo Tá fluindo Rapaziada Tá fluindo Tá de buenas E tô como Pisando fundo, moleque Ó Ó, ó E agora eu bater um pouquinho Mas vê só a saia do carro, gente Só A saia lateral mesmo Tá tranquilo Tá de buenas Nice Sexto checkpoint Vamos nessa Hoje não preciso economizar combustível Não preciso mais economizar combustível, gente Nossa, tô muito rápido Ó, 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 ó Yes Cabalinho de pau Só que não deu Boa, galera Eu consegui passar do jump Desafio do jump Mano, já faz um tempo que eu quero fazer essa challenge aqui, ó Eu não faço a mínima ideia o que vai ser Olha, mano É um Triciclos Ó o Tiaguinho, ó Tiaguinho ali na placa, ó Tiaguinho Opa Olha, olha a lama Olha a lama Vai ser uma trilha Nossa, ó Nossa Vamos ver como que é o painel desse carro, gente Vou jogar sim, pô Uma realista Ih, mas aí o carro Ih, falhou Ih, mas aí Desligou, mano Tá na Disney Tá na Disney, amigão Ó, vão na água Nossa, é muito estranho, véi É muito estranho Tem que passar na água com esse carro, gente Vamos ver se ele vai ser bom de arrancada Ó, os checkpoints estão levando a gente na água Eu tinha visto na miniatura, gente Era, tipo A gente tava mergulhando com esse carro, ó Tá de boa, mano Nossa, mentiu pra mim O que eu vou precisar agora é mergulhar aqui no lago Ó Nice Era só passar Nosso desafio era bem simples Era só passar Por esses pequenos lagos, né Por essas pequenas poças de água E pegar a linha de chegada Desafio tranquilo O mais difícil até agora foi Aquele pra gente economizar combustível Aquele foi o mais difícil até agora, gang Pessoal, aqui no BNG É só desafio difícil, tá ligado? Só desafio maluco E agora o meu próximo desafio Vai envolver destruição Eu sei que vocês estão com saudade De destruição, né Então, galera É o meu objetivo É chegar, ó Meu Deus do céu Opa Longe de mim Caiu com esse caminhão Com esse caminhão Com essa caminhonete Galera Eu vou precisar descer Tá ligado? Essa montanha Com a minha caminhonete E chegar lá na linha de chegada Olha, 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 olha Mano A dificuldade tá lá setada Como muito difícil É nervoso, galera Ou se é nervoso É o bicho, é o bicho Meu Deus do céu Só vamos Nunca duvidei Nunca duvidei de mim Opa 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 Tá andando Isso que importa Tá andando Tá, tá funcionando Tá funcionando Boa, boa Jogou o que sabe, mano Jogou o que sabe Boa Capota Tem muito Tem 10 airbags Essa caminhonete Tá de buenas Tá de buenas Tem 4 rodas ainda, mano Tá andando Isso que importa Mas para de capotar Que já capotou muito Para de capotar Please Calma, calma, calma Calma Meu Deus do céu, galera Tá tudo sob controle Tô vivo Funciona? Ah, funciona Tá de boa, mano Tá tranquilo, parça Deixa eu ver como que tá Aqui a... Calma Nossa Tá um pouco batido Só Mas é pouca coisa, gente Nada que o martelinho de ouro Não resolva Mano Descapota, velho Olha a fumaça Olha a fumaça Olha Que isso, galera Não vira mais Sujou Vamos de novo, galera Vamos de novo 3, 2, 1 E... Partiu Vocês teriam coragem, gente Se tivessem uma salvação Puro e da montanha Vocês vão pular Só vão, mano Coloca o cinto Tá ligado, ó Coloca o cinto de segurança Tranquilo, mano Tranquilo Tranquilo descer isso aqui, gente Pô Nossa Calma Nossa Mas aí imitou tudo Ó Ficou conversível Calma Calma Ih, rapaz Problema, gente É que ele não tá virando O carro precisa ficar Retinho com as 4 rodas no chão, gente Boa Nice Nice Boa Ficou conversível, galera Olha só que caminhonete super top, meu Ficou conversível, meus amigos Olha Conversível, mano Aí Se você quer transformar teu carro em conversível Só pule de uma montanha assim, ó Ao vivo, ó Que ele fica assim, ó Demorou? Boa, gente Vamos bem lento Danificou só um pouco o motor Beleza 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 Aí olha só o que acontece, ó Olha o que acontece Do nada ele capota Ele vira, mano Não é por nada que essa missão Tava classificada como a mais difícil de todas Tem que pular lá de cima E chegar lá na linha de chegada Que tá lá na praia, meus amigos Nossa, mano Aí foi perfeito Olha só Eu caí, gente Da montanha Não danificou nenhum pneu Só um pouquinho Para-choque do lado Olha que perfeito Que isso, brother Aí, ó Fui sobrevivente, meus amigos Só que tem um problema Eu tô capotando a toda hora, gente Eu não sei porquê, velho Na verdade eu sei, né Porque a pista aqui não tá nada reta Tem um monte de imperfeição na pista aqui, meus amigos Do nada a gente capota, ó Vamos tentar agora chegar na prainha, gente Bem lentinho, devagar Ó, bem devagarzinho Bem devagarinho Eu tô vendo a água já, galera Tô vendo o mar Tô vendo o mar Aonde que deve tá essa linha de chegada, velho Lá de cima eu conseguia ver, pô Tá trolando, parça Pra onde que eu tava, galera? Eu tava lala longe, ó Lala longe eu tava, gente Tá maluco? Quero descer, ó Eu tenho que ir na areia Posso descer por aqui, ó Boa, chegando na areia Eu acho que o desafio já é concluído Nossa Olha só Acabei de chegar em Miami Aqui, Elis Olha Cheguei, mano Conclui o desafio Mas, pô Cadê esse checkpoint? Lá de cima eu tinha visto Não tem mapa? Não tem mapa Não, meus amigos Pô Eu tinha visto o checkpoint lá de cima Cadê o checkpoint? O checkpoint tava aqui na areia, velho Nossa Olha a velocidade, mano Olha aí, ó Olha como que tá o monstro ainda Cê é louco Só que tá super aquecido o motor Ah, bom que a gente tá do lado da água, né, rapaziada? Tá tranks Ah, tá ali o checkpoint Eu acabei de ver Ah, não, mentira Ah, mentira, mano Eu vou chorar Eu vou chorar, meus amigos Que o carro entrou na água Eu tava indo o checkpoint Tava ali, mano Tava ali o checkpoint O jogo me trollou, mano Olha Nossa Calma Funciona ainda? Calma Liga, liga, liga Não liga mais, mano Ficou embaixo da água Mas beleza, galera Consegui passar Conclui o desafio O problema foi que o carro esquentou muito Eu perdi o controle dele E aí ele entrou na água Eu não conseguia mais fazer curva direito com ele Aí acabou entrando na água Mas, gente Desafio mais do que cumprido, eu acho Tá ligado? Então, quem gostou Esmaga aqui embaixo o like pra fortalecer E pra trazer mais vídeos de BNG aqui no canal, beleza? E quem é novo Já clica no botãozinho vermelho Já faça parte da minha gangue Se inscreva no canal E não perca nenhum vídeo Ok? Uma impressão aqui do mano Lipão Até a próxima E fui!